Olá, bom dia a todos que acompanham o nosso canal. Sou Cristina Camargo, da imobiliária Cris Imóveis, e hoje nós vamos apresentar para vocês um belíssimo imóvel. Este imóvel foi construído em torno de mais ou menos de 15 a 16 anos. Foi construído por Gil Construções. É um imóvel maravilhoso, um imóvel bem construído, e este imóvel está apenas para ser finalizado a pintura da propriedade. Então, o cliente que for comprar o imóvel, ele coloca a cor que ele desejar. Logo na entrada é possível observar o portão com cobertura, inclusive ele foi até feito o forro por baixo. Possui uma ampla garagem, também uma garagem coberta, e também forrada com fogo de cedrinho mesclado. Uma ampla varanda de recepção de entrada. E aí E aí E aí Vamos acessar agora a parte interna do imóvel. Na parte interna do imóvel é possível observar que nós temos já um hall de entrada com uma sala de espera. Ainda não foi adaptado nenhum imóvel nesta sala de espera. Embaixo da escada é possível fazer uma adega, porque nós já temos aqui, embaixo da escada, olha que interessante, um barzinho de apoio. Ficou muito interessante esse ambiente, também tudo forradinho, olha só. Foi feito o revestimento também de pedra em volta, ficou bem legal. E o segundo ambiente dessa propriedade, nós temos uma sala de TV. Com o pé direito em laje, as paredes foram todas amaciadas, a parte interna da propriedade. Os móveis eletrodomésticos estão todos encapados por ser uma propriedade que os proprietários não estão vindo no local para preservar os móveis. O interesse dos proprietários é vender esta propriedade por ter a fechada, apenas com retiradas dos itens pessoais. Esse espaço, eles colocaram uma mesa de jantar, porém é uma sala de lareira. Esta lareira foi construída toda em pedra, olha só. E é uma lareira bem ampla, não sei se vocês conseguem observar. E ao lado aqui nós temos um lavabo, que também pode ser feito um banheiro social, porque é um amplo lavabo. Para cá nós temos uma ampla cozinha com uma pia de granito, uma cozinha com revestimento de azulejo até o teto, toda forrada. E esta área de serviço é uma área de serviço que dá acesso à parte externa do imóvel. Apesar de ser uma propriedade construída em torno de 15 a 16 anos, esta propriedade foi muito pouca utilizada. E lembro perfeitamente quando o Ju começou a construir esta casa, era uma das casas mais lindas aqui deste condomínio. Temos um banheiro, um amplo banheiro. E temos um amplo dormitório de solteiro disponível aqui para a parte terra da propriedade. E o que eu acho lindo desta casa é este piso. Tudo na madeira, olha que linda esta madeira. Se deu um trabalho para colocar, mas ficou um espetáculo, olha só. É muito lindo o acabamento desta casa. Então quem olha na área externa do imóvel, não imagina que tem uma casa belíssima na parte interna. Porque a parte externa da propriedade, ela não foi feita a pintura, o que é a maquiagem da casa, né? Que deixa a casa belíssima. Mas a parte interna está muito deslumbrante, muito legal mesmo. E aqui nós temos uma suíte. É uma suíte master que tem uma sacada para fora e possui um amplo banheiro. Com porta cabarão, possui uma ampla banheira. Uma banheira também que foi muito pouco utilizada. Uma banheira que adapta a duas pessoas. Foi adaptada a planta de acordo com a necessidade do casal. Uma banheira também que foi muito importante. E subindo na parte superior, nós vamos ter toda a parte de lazer. Com sala, banheiro social, salão de jogos. Olha que interessante. Aqui nós temos uma ampla sala. Essa sala pode ser adaptada também para a visita, vir dormir. Essa sala também pode ser adaptada com uma suíte de apoio para visitas. Mas é uma ampla sala com banheiro social completo, que dá acesso aos salões de jogos. Foi feita a construção com material de boa qualidade. Você vê pelas portas, elas são portas interessas. E é um imóvel que estamos trabalhando à venda aí, porteira fechada. Um imóvel que tem uma vista também belíssima para a natureza. Um condomínio também com uma infraestrutura completa. Aqui também é um espaço que pode se adaptar a mais um banheiro social. A princípio, só tem um lavabo aqui, mas dá para adaptar um banheiro social. Eles até estavam pensando nisso, tirar os pisos, ajeitar para fazer um banheiro social. Mas não deram sequência. E todos esses equipamentos serão fechados, porteira fechada, pelo valor que está no anúncio. Agora nós vamos para a parte externa do imóvel. E o legal é que para pessoas que são idosos e não conseguem subir escada, foi criada uma rampa de acesso. Aqui temos um playcloud, que também é a época que as crianças eram pequenas. E essa ampla rampa de concreto aqui revestida, com piso antiderrapante, para poder acessar a propriedade. É uma gigante propriedade completa, com quadra de futebol, piscina, espaço gourmet, salão de jogos. Fizeram um fechamento aqui na parte da piscina, tudo fechadinho a piscina. É uma piscina diferenciada, com cascata e um vinil. Esse vinil foi trocado recentemente, tá? Eles optaram em estar fazendo essa manutenção, esse reparo. Um espaço todo iluminado e todo privativo, olha só. Aqui temos ducha também. É uma piscina de vinil. Ela tem 1,65 de profundidade e foi feito e adaptado para este ambiente. Eles não tinham muito espaço para criar uma piscina mais ampla. Então, criaram uma piscina exatamente no espaço propício que tinha para o local. Mas ficou muito legal, ficou uma piscina bem compacta. E a cascata aí acompanhando o design da propriedade. E também quero falar para vocês que a piscina está bem posicionada, a posição do sol. Bate sol o dia inteiro. Para você, meu cliente, que gosta de propriedades grandes, bem amplas e propriedades completas e com lazer, eu acredito que você encontrou aí o que você estava procurando. E este imóvel também é propício a financiamento bancário. E para cá também, olha que interessante, a gente também dá acesso à lateral da propriedade. É possível criar uma porta-balcão de acesso, porque, como vocês podem observar, nós temos uma gigante varanda aqui na lateral da propriedade. Temos também este ambiente aqui, que pode ser feito uma adega, pode ser feito uma sauna, pode ser feito também mais um dormitório. Temos este ambiente aqui, que ficou embaixo da escada. Quanto ambiente nós temos nessa propriedade? E é possível notar que ele está praticamente pronto, faltando apenas a pintura da propriedade. Mais um banheiro, lembrando que é uma construção de 16 anos. Você vê que está inteiro, né? A construção está inteira. Gosto muito de trabalhar com geoconstruções, porque ele consegue realmente, de fato, proporcionar para o cliente a confiança e a segurança de uma construção bem construída. Aqui nós temos uma sauna, mas eu estou sem acesso a essa parte. Eu vou ver se eu pego a chave para vocês. Porta dos fundos aqui é a porta de acesso da lavanderia. Também temos outro acesso, que é essa porta de vidro, que é a parte da frente da propriedade, que dá acesso aqui também. Temos colunas com apoio de rede, olha só. Agora vamos para a quadra de futebol, que está toda telada, e também com iluminação externa. O proprietário pretende vender o imóvel no estado de conservação que se encontra. Então a gente vai estar colocando um valor exatamente de acordo com o que é a realidade e a entrega do imóvel hoje, ok? Uma propriedade belíssima, que está sendo vendida no estado de conservação que se encontra. Então nós temos a parte de pintura externa e temos a parte de manutenção desse muro, divisando a propriedade aqui dos fundos, ok? E temos aqui essa edícula, uma edícula de apoio para a casa-sede. Integrado com a varanda, nós fizemos essa churrasqueira e essa pia de apoio. É uma churrasqueira de carvão, que possui espaço para guarda-lenheiro. Uma cozinha toda forradinha, ó. Temos esse banheiro social. E aqui é um dormitório, toda forradinha, com piso também. Disponível para financiamento bancário e também sendo porteira fechada. Se você gostou deste imóvel, não deixe de agendar a tua visita na Imobiliária Crise Imóveis. E se você não é inscrito no canal, já vou te convidando para se inscrever no canal, dar o teu like e compartilhar esse vídeo. E aí E aí E aí Obrigado a todos que nos seguem e acompanham. E que assistiram esse vídeo até aqui. Gratidão. Deus abençoe a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.